Fala meus amigos, ainda aqui na região do peixe, no estado de Tocantins, é a região sul do estado, caminhando aqui para a divisa com Goiás, apresentaremos nesse vídeo uma fazenda de 326 alqueirão. Uma fazenda que é um espetáculo meus amigos, uma abertura maravilhosa, é uma chapada bem plana, mas bem plana mesmo, pronta para ser transformada para a agricultura. Ela está em uma pecuária, uma pecuária boa, os pastos bem corrigidos, bem formados. A fazenda é puro barro, é um barro amarelo de ótima qualidade e com certeza é uma região excelente para você implantar um projeto na agricultura. Assista até o final desse vídeo e fique por dentro dos detalhes dessa fazenda. Se ao final tiver alguma dúvida, me chama aí no particular, ficarei à sua disposição. Essa fazenda, ela está ali na região sul do estado de Tocantins, a região ali da divisa com a Bahia. É uma região que majoritariamente a pecuária predomina por ali. São terras onduladas, terras com presença de uma pedra-fogo, que nada atrapalha para a pecuária. E aí assim, eu já conheço essa região de tempos atrás, porque eu tenho amigos que tem fazendas ali em peixe, próximo do lago do rio Tocantins. Então já fui pescar para o lixo, já fui ver alguns projetos. Agora nessa viagem, surgiu essa oportunidade de filmarmos essa fazenda que está sendo disponibilizada para a venda dos senhores. E eu não sabia o que eu ia encontrar. E lá eu fui. Diga aos senhores, a surpresa foi grande, muito grande. Uma chapada plana, topografia extremamente plana. São 17 quilômetros do asfalto até a fazenda. Uma estrada padrão da região, estrada boa, toda cascalhada, calçada com essas pedras ali da região. E aí você vai vendo as fazendas onduladas, você vai vendo as fazendas características da região. Você fala, poxa, como que eu vou encontrar uma fazenda de agricultura ali na frente? Meus amigos, quando eu cheguei na fazenda, eu me surpreendi. É fazenda de puro barro, não tem pedra, puro barro, é um barro amarelo. Para quem conhece de árvore, vai ver os piquezeiros, pique de grande qualidade, barul, sucupira, madeiras nobres, características de terra de cultura. É um barro forte, meus amigos, não é terra arenosa e não é terra com pedra. É puro barro, topografia plana e altitude na casa dos 450 metros. Para quem entende um pouco do estado de Tocantins, sabe que essa é uma altitude excelente para o estado. Então é uma chapada ideal para um projeto de agricultura. E por que ela não está na agricultura? Porque a região predomina a pecuária. E por isso que o preço dela está sendo cultuado com o preço das terras de pecuária, meus amigos. É terra de oportunidade. Se você quer comprar uma fazenda com preço baixo, terra de ótima qualidade, topografia plana, aptidão para agricultura nos quatro cantos da fazenda, essa é a fazenda que vocês procuram. O proprietário está dentro dela já tem um bom tempo, ele vem formando a fazenda, abrindo ela aos poucos, construindo ela aos poucos. Já tem mais de 100 alqueires abertos, já vem formando as pastagens, pastagens formadas, toda piqueteada, dividida. Ele vem se instalando, arrumando as documentações, questão de infraestrutura, já construiu uma casa, uma casa sede bem elegante, com piscina, casa de funcionário, casa para guardar o material de trabalho da pecuária, curral na madeira. A energia dessa fazenda ainda é tocada por placas de energia solar, ela não tem a energia da concessionária do estado, foi solicitada, está aguardando a instalação. Se você chegar e quiser instalar a energia da concessionária, tranquilo, é só pagar o investimento e levar a rede até a fazenda. Mas por hora ela está indo muito bem com as placas de energia solar. É uma fazenda que ela está precisando de um investimento pesado para fazer a abertura total dela, e para colocar ela no prumo da agricultura. Mas como fazenda de pecuária ela está excelente, excelente meus amigos, é fazenda de oportunidade. Preço baixo, ótima qualidade, ótima localização, região ainda não dominada pela agricultura. Porque o senhor sabe, se tiver agricultura na região o preço não seria esse. O preço na descrição do vídeo, você vai ver um lugarzinho aí que vai ter ler mais ou saiba mais, você lê, clica nele que você vai ler a descrição do vídeo e vai ver o preço lá embaixo. Mas se ficar alguma dúvida, vou deixar o link do WhatsApp da nossa empresa aqui na descrição desse vídeo também. Vocês podem me chamar, falar comigo diretamente que eu vou falar para vocês o preço dessa fazenda, tranquilo? Falando da região, a fazenda ela está na região de Peixe, sentido Paranã, ali na próxima a São Valério. Tem uma rodovia que liga o município de Peixe, a Paranã, ela está por ali na região próxima a São Valério. Distância da cidade de Peixe, 100 quilômetros. De natividade, que é onde está o calcário. Na natividade tem a mineradora de calcário e o calcário você vai comprar direto na mineradora. 130 quilômetros, uma logística tranquila, bem tranquila. Quer levar a sua soja para armazenar onde? Em Peixe, 100 quilômetros de distância. São Valério também tem o secador. Gurupi vai estar a 190 quilômetros de distância ali da região. Gurupi tem tudo que o agricultor precisa. Gurupi é a capital dessa região sul ali do estado Tocantins. É uma grande cidade, tem tudo que o agricultor precisa. Tem faculdade para os seus filhos, tem tudo na parte do agronegócio. É uma cidade excelente para se viver. Enfim, a fazenda está muito bem localizada. A gente sabe que existe um estigma que paira aí para quem não é do estado, né? De que a região sul ali, Peixe, São Valério, é uma região mais seca. Os índices de chuva por ali são realmente mais baixos do que os índices de chuva da região do Vale do Araguaia, por exemplo, ou lá do Bico do Papagaio. São índices de chuva que vão variar de 1.400 a 1.600 milímetros ao ano. É baixo? Se comparado com as outras regiões do estado, sim. Mas é índices excelentes para a agricultura. Nós temos agricultores trabalhando no norte de Minas Gerais, por exemplo, com 1.000 milímetros de chuva ao ano. Nós temos agricultores trabalhando em outras regiões, no Piauí, que também tem índices de chuva nessa casa aí de 1.000 milímetros, talvez até um pouco menos. E estão bem sucedidos, meus amigos. Estão muito bem, produzindo muito. Então, com tranquilidade, essa região é passível de plantio até mesmo de algodão. É região excelente, com altitude, terra de ótima qualidade, plana. É região de oportunidade. É para aquela pessoa visionária, para aquele investidor visionário, que quer uma região que ainda não tem agricultura, que as terras não estão superfaturadas, que ele vai poder chegar, implantar o projeto dele com tranquilidade, em cima de uma terra barata e fazer sucesso. Garanto, senhores, é terra de ótima qualidade. É tudo o que você precisa para fazer sucesso na agricultura, meus amigos. Não percam tempo. Não percam tempo. E se você quer uma fazenda maior, que bom. Do lado dela, nós temos uma outra fazenda de 136 alqueirões para vender. Anexada, tudo junto. Então, dá para fazer um volume de mais de 400 alqueires de terra. Tudo no mesmo preço, no mesmo padrão de preço. É uma oportunidade excelente. Vou aguardar o contato dos senhores, no particular, para falarmos melhor sobre ela. Mas já que você veio até aqui, eu gostaria de te pedir que se inscrevesse nesse nosso canal, nos acompanhasse, fique conosco. Sempre estamos trazendo fazendas à venda no estado de Tocantins, fazendas à venda em Minas Gerais, no norte de Minas, a região do Triângulo Mineiro. E vamos, a partir de agora, buscar novas oportunidades. Lá no estado da Bahia, no estado do Piauí, no estado do Maranhão. Essas são as nossas projeções para o futuro. Não percam, não deixem de nos acompanhar. Vou aguardar o seu contato no particular e ficarei à disposição de todos. Forte abraço, sucesso e até a próxima. Forte abraço, sucesso e até a próxima.